Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir nas palavras do capítulo 57 do livro de Isaías. O verso 1 diz, os justos são tirados para serem poupados do mal. Confiemos nas decisões de Deus. Se ele entender que um justo deve dormir, deve descansar antes de que as coisas piorem, Deus sabe. Deus só permite aquilo que foi realmente bom para nossa salvação. Verso 2, para os que andam retamente, a morte é um descanso. Morre em paz quem vive em paz com Deus. Verso 5, Deus condena a impiedade dos que ardiam de desejo entre os carvalhos e sacrificavam os filhos aos deuses. Quantos ainda hoje vivem para os desejos pecaminosos e sacrificam os filhos? Verso 6, quem dispensa a Deus acaba com ídolos inúteis, ainda que seja o próprio ego. Oito, devemos despaganizar nossa vida e viver biblicamente, mas para isso precisamos passar mais tempo com a Bíblia e menos com a cultura pagã ao nosso redor. No batente das portas, os judeus deviam ter a Bíblia, não os símbolos pagãos, em nossa casa. Será que há conteúdos pagãos em nossa casa? Será que temos assistido a filmes pagãos, ouvido músicas pagãs? Que o exemplo dos israelitas daquele tempo, como vemos aqui no verso 8, seja uma ilustração para nós também, um exemplo para nós também. Que não apenas no batente da porta tenhamos a Bíblia, mas em toda a nossa casa. Que a palavra de Deus seja a influência mais forte em nosso lar, sempre. Verso 9, desceu ao fundo do poço? Agarre a corda que vem de cima. Verso 11, confie em Deus, mesmo quando ele fica calado. Quando Deus está em silêncio, está agindo nos bastidores. 13, Deus usa de ironia para mostrar que os ídolos não podem nada, não são nada. Confiar neles é inútil. O verso 13 diz, O homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo nome. Louvado seja Deus por essa promessa. Façamos dele nosso refúgio. Verso 15, o Deus infinito habita com humilde de espírito. Não é maravilhoso pensar nisso? O Criador do Universo Todo-Poderoso está ali, ao lado do humilde de espírito. Deus é transcendente e imanente, ou seja, é todo-poderoso, mas é presente em nossa vida. Deus renova o ânimo e as forças do humilde e contrito. Verso 17, mesmo quando Deus usa a dor para disciplinar os rebeldes, há os que preferem viver extraviados. Que pena, pena que façam isso. O verso 18 diz, Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Amém. Louvado seja Deus também por essa promessa. E versos 19 e 21, Os que são curados, perdoados por Deus, desfrutam de paz. Para os ímpios, não há paz. O que você prefere? Corra para Deus. Peça perdão de seus pecados. E Ele vai restaurar sua vida e devolver-lhe a paz no coração. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado. Na companhia de Jesus. Na companhia de Jesus.